Boa noite. O meu nome é Filipe Correira. Tinha escrito esta canção por cerca de uma semana antes de ter visto que o tema desta apresentação da Ignite era impressionante e achei que era, pelo menos, adequado, mas ao mesmo tempo, submeti. Não estava a esperar isto. Obrigado pela oportunidade. Não trago conceitos nem ideias novas. Ouvi muitas das que já aqui foram apresentadas. Conheço algumas das conceitos apresentadas de seguida. Conheço algumas das pessoas, pertenço pelos seus grupos. A minha intenção hoje era gostar de homenagem aos cantores da intervenção e à luz da intervenção, tão importante que foi, nomeadamente, no 25 de Abril, que tem de ler o mercado de internação, lembro-te, peticóloga e computável, e é uma pena não se reconhecer mais aos cantores desta nova geração, nomeadamente do Público. O meu outro intuito era reiterar o significado de cidadania. Todos temos o direito de haver de participar, mas, de facto, se não o fizermos, de nada serviu ter o género dessa liberdade e esse direito de cidadania. Deixo-vos com esta canção. Espero que vocês gostem. Espero que os mais não vão estar apanhados com a música. Peço desculpa. Espero que gostem. cidades do piscina do piscina do piscina de preço É dano colateral, não há qualquer intenção, de justiça ou igualdade, não se partilhe a amiqueza, só se for da vaidade, brilhem a corrupção com total impunidade, enquanto nos ganham com os outros passam, são todos, há que agir e mudar, há que participar, não morar, não tem nada, a nossa forma de estar, de bater, de mover, de atingir, de partir, se quisermos verdadeira, de democracia. Os caras de abril, houve um pouco de emoção, de ponselho à lua, de uma enorme ilusão, mas os caras não largaram, a tenta do capital, E o dia seguinte, voltava tudo ao normal, os ladões ainda lá estarão, agarrados ao poder, Com todas as cadeiras, jogue-se e vencer, nunca se ferrará, se só fica a perseverar. Quando nos ganham com os outros passam, são todos, há que agir e mudar, por isso, para não poder alterar, a nossa forma de estar, de bater, de mover, de atingir, de partir, se quisermos verdadeira, de democracia. Dizem que somos livres, mas, são os repães do sistema, aqueles que já levantavam, Foram até mesmo esquerda, certamente acham de treinos, difíceis de nos cozinhar, Fazer os reis, eu juro à esquerda, à direita, para que possam ganhar. Se o povo quiser, difunde, tudo não tem razão, tem que acabar com medo, Tem que o que nos gostam, que entrou-nos em casa pela televisão. Tem que o que nos ganham com os outros passam, são todos, há que agir e mudar, por isso, para não poder alterar, a nossa forma de estar, de bater, de mover, de atingir, de partir, se quisermos verdadeira, de cidadania. Tem que o que nos ganham com os outros passam, são todos, há que agir e mudar, por isso, para não poder alterar, A nossa forma de estar, de bater, de mover, de atingir, se quisermos verdadeira cidadania, se quisermos verdadeira democracia. E aí